Oi pessoal, nossa obra está a todo vapor, olha que alegria, a gente vê mais um caninho estando levantado, mais uma vez a gente vem aqui mostrar para vocês, meninas trabalhando, bom dia, as crianças ali curiosas, e aqui vai ser mais um cantinho dos nossos garrinhos, dois caninhos sendo prontos, sendo preparados, já colocando as madeiras ali, e é isso gente, mais uma vez a gente só pode pedir a todos que ajudem, que continuem colaborando, porque isso aqui vai muito além de um sonho, olha só, a primeira paredinha já embolsada, olha que legal, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem que cumprir eles, é isso gente, não deixem de ajudar, nós contamos com vocês, olha só, que alegria, olha só, fazendo bagunça, amigo e meus irmãos, rapazes, porque eu fui o último, hum hum hum, um Chapolin querido, gente, na hora da recriação, não dá nem para filmar essas crianças todas, por quê? Porque eles correm muito, deixa eu mostrar o Chapolin, Chapolin sem vergonha, vou voar cá, aproveitando para fazer recriação para essas crianças, Eita, olha lá, olha os brisinhos, olha o Tamanco, Tamanco, olha a Cassandra lá, é só se falar Belinhos, Caco, Cassandra, Tamanco, Magda, olha eles lá, ainda muito medrosos, tá difícil tirar o medo deles, Lucinete, a Magda tá com medo, a Magda tá com muito medo, gente, essa vai ser a área de recriação, pessoal, né, vai ser esse quintalzão aqui, aqui são os caninhos construídos, Olha essas crianças brincando, olha o Ringuistar, olha lá, Ringuistar, George Harrison, todo mundo brincando, olha lá, olha o Chapolin, olha isso, Iba, Iba, Olha o Chapolin, Chapolin, malucão, Chapolin, ai, ui, 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 baby.